Bom dia, vamos dar continuidade ao projeto Direito Processual Penal para o DEPEN, agora a gente entra em exercícios, a gente viu aí a parte inicial de Direito Processual, a parte principiológica e a parte conceitual, os conceitos iniciais, agora vamos para esses exercícios. SESP 2018, a Bia Oficial de Inteligência, área 2, acerca dos princípios gerais das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas do processo penal, julgo o item que se segue, a publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório. E tem correto, pois no sistema acusatório os atos são públicos, o juiz deve ser imparcial e deve ser respeitado, o contraditório entra da defesa. O sistema acusatório é aquele que você tem o defensor público, o ministério público e o juiz de forma imparcial. Tem que lembrar que a gente tem um outro sistema, tem que ter cuidado com a palavra, tem um outro sistema chamado inquisitório. No caso do sistema inquisitório, o juiz não é imparcial, ele é parcial, porque até ele mesmo pode dar o, vamos dizer assim, start no processo penal. Esse negócio do acusatório foi já a mudança que houve, do ouro lá, do pacote anticrime. E, na verdade, tinha uma dúvida, por quê? Porque, no caso, especificamente no Brasil, não é que a gente não tinha certeza sobre o sistema acusatório. Tinha certeza sobre o sistema acusatório porque a gente tem o ministério público, ele é separado do poder judiciário, porque no mundo do ministério público tem várias localizações. Inclusive, é que o ministério público no Brasil já foi vinculado ao poder executivo, né, antes da Constituição de 88. Então, tem várias funções. Então, a partir da Constituição de 88, o ministério público passou a ter uma certa independência funcional. Certa não, né? Total independência funcional. Agora, a autonomia e tal, essas questões políticas, é desvio até da perspectiva constitucional ilegal que foi proposto no ministério público. Mas não é isso. O tema acusatório, inquisatório, tem a ver com a, vamos dizer assim, a localização do juiz. Quando o juiz, ele é o cara que também acusa, aí passa a ser inquisitório. Agora, se tem um outro órgão, tipo um ministério público, ele passa a ser um sistema acusatório, porque tem uma pessoa específica para acusar. Essa questão do ministério público eu só comentei porque, às vezes, assim, tem essa dúvida. O ministério público está localizado aonde? Ele não está localizado em lugar nenhum. Ele é um órgão independente, né? Ele não está vinculado à justiça, não é subordinado à justiça e não é subordinado ao executivo. No passado, já foi subordinado ao executivo, né? Antes da Constituição de 88. É só fazer um link, tipo, quando for inquisitório, ele é parcial. E quando for acusatório, ele é imparcial, né? Sim. Quando ele é outra, outra, outra denominação que vai trazer no inquisitório é que o juiz é o próprio acusador. Você não tem o Ministério Público, entendeu? Ele atua como Ministério Público. Surgiu o Ministério Público, tem toda a tendência de ser acusatório. Por que no Brasil não tinha essa divergência? Porque no Brasil, em alguns momentos no processo penal, o juiz pode fazer algumas diligências, entendeu? Solicitar algumas, vamos dizer assim, ações no processo. E aí esse fato fazia com que a gente denominasse, alguns da doutrina denominasse, que a gente podia ter um sistema misto. Porque a gente tem o Ministério Público, que é um órgão acusador, mas, ao mesmo tempo, o próprio juiz pode demandar algumas diligências, né? Algumas, vamos dizer assim, constituição de alguns fatos, né? Reconstituição, provas. Então, tinha esse modelo misto. Mas aí com o pacote anticrime ficou claro lá que o sistema nosso processual penal, ele é um sistema acusatório. SESP 2018, ABIN. Oficial de Inteligência, área 2. Acerca dos princípios gerais das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgo o item que se segue. O Código de Processo Penal. A jurisprudência e os princípios gerais do direito são considerados fontes formais diretas do direito processual penal. Lembrando lá que tem as fontes. O que é que está pegando aqui? A jurisprudência. Vamos voltar aqui. As fontes diretas. Lembra que a gente veio aqui? Vamos voltar aqui. Volta rápido aqui. As fontes do direito penal. Opa, opa. Aqui, ó. Vamos memorizar aqui agora. Vamos lá. As fontes formais, né? As fontes diretas. As fontes diretas. Você tem aqui, ó. As fontes diretas ou imediatas. Deixa eu ver. Aqui ele botou aqui. Que é isso aqui? Conceito. É a finalidade. E as fontes. Aqui é a fonte mesmo. As fontes. As imediatas ou diretas são só as leis. A constituição, as leis, tratados e convenções. Ou seja, aquilo que é jurídico, né? Aquilo que é posto no ordenamento jurídico. As fontes diretas. Indireta. Costumes, analogia, princípios gerais do direito. A jurisprudência até risquei ali. Que ela nem está aqui, né? Nem está aqui. Mas o princípio geral do direito é fontes imediatas. Então o erro está justamente em jurisprudência. Bem que jurisprudência podia entrar aqui como fonte direta do direito. Até porque a jurisprudência pode gerar súmula. E a súmula tem que ser respeitada no processo penal. Mas os princípios gerais do direito também, ele deixa a questão incorreta. Vamos lá. O que é que ele vai responder para a gente? Item errado. Para a jurisprudência, os princípios gerais do direito não são fontes formais diretas ou imediatas do direito processual penal. Embora eu ache aqui que inclua as súmulas vinculantes dentre as fontes formais diretas. De toda forma, a questão está errada. Então, assim, estaria errado aqui, mas se você considerasse as súmulas, né? Eu comentei antes que você poderia também eliminar aqui. Aqui também está errado. Aqui seria fonte indireta. Não direta. A pergunta é, são consideradas fontes formais diretas? Então aqui está errado. Vou botar aqui de outra cor. CESP 2013... 2018, desculpa. Oficial de Inteligência, área 2. Acerca dos princípios gerais das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgue o item que se segue. A lei processual penal vigente à época em que a ação penal estiver em curso será aplicada em detrimento da lei em vigor durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. Vamos lá. Você lembra que tem a lei penal no tempo? Tem a lei penal de direito penal e a lei processual penal. A lei penal, você tem que analisar se ela é benéfica ou ela prejudica o réu. Se ela for benéfica, ela retroage e você vai aplicar a lei nova, que é melhor. Se ela for prejudicial ao réu, se é uma lei nova, mas ela é mala ou é uma lei que prejudica o réu, você não aplica ela, continua aplicando a lei anterior no fato ocorrido. Direito penal. Aqui a gente está no âmbito do direito processual penal. O que ele está perguntando? Uma lei processional penal vigente, ou seja, ela estava vigente à época em que a ação penal estiver em curso, será aplicada em detrimento da lei em vigor durante a ocorrência do fato, certo? Que tiver dado origem à ação penal. Ou seja, quando ele deu origem à ação penal, você tinha uma lei processual penal. Só que entrou em vigor uma nova lei. Qual é que você vai aplicar? A nova lei. Porque no direito processual penal, as leis, a lei penal, a lei processual penal é aplicada imediatamente. Imediata. Aplicação imediata. Então, o processo está rolando. Mudou o processo penal, você vai aplicar um novo regulamento. Entendeu? Novos procedimentos. Entendeu? Lembrando que tem as exceções lá, aquelas exceções. Ah, mas se a lei tiver conteúdo material. Se a lei tiver algum tipo de conteúdo material. Eu não entendi muito essa parte de ter um conteúdo material assim na prática. Na prática, por exemplo. O que é um conteúdo material? Conteúdo material são aquilo que vai influenciar. Uma coisa é você ter uma lei. Deixa eu me ajeitar aqui. Querendo botar mais próximo aqui. Cadê? Vamos lá. Conteúdo material. Entende-se nesse direito penal. Nesse não. No direito penal. O que é o conteúdo material? O que a gente poderia dizer? O que eu poderia tentar explicar para você de conteúdo material? O conteúdo material seria aquela situação em que você vai influenciar. Você, na verdade, vai influenciar diretamente a questão de você, do réu. Por exemplo, uma coisa é o processual. Que é como você vai movimentar o processo. Outra coisa é que vai influenciar materialmente você. Como assim? Por exemplo, a lei fala a possibilidade de você pedir a liberdade provisória. Pedir progressão de regime. Isso influencia diretamente você. Isso é material. Uma coisa é a lei dizer, o prazo do recurso é tanto. Passa, né? Isso aí não vai influenciar você diretamente. Isso é influenciar o processo. Mas na hora que ela diz, olha, prescrição e decadência influenciam diretamente a possibilidade de você ser absorvido ou não. De você não cumprir a pena. Então, isso é material. Entendeu? Está na lei penal, mas isso é material. Por quê? Porque se um, por exemplo, se um crime passa a ter a metade do tempo para prescrição, significa o seguinte. O que significa isso? Começou o processo, certo? Começou o processo. Meu crime foi, sei lá, de... Vamos botar aí de... Menor potencial ofensivo. Vamos lá. Menor potencial ofensivo, sei lá, até quatro anos. Então, a minha prescrição vai se dar também... Vai se dar em oito anos, né? O dobro aí. Não me lembro agora os prazos prescricionais. Depois a gente pode ver. Só estou dando o exemplo. Mas, assim, menor potencial de quatro anos, não sei, acho que vai ser oito. Não me lembro agora de cabeça. Oito, acho que oito, dez. Tem os prazos prescricionais para o tipo de crime. Aí vem uma nova lei que diz que esse crime de menor potencial excessivo, a prescrição é em cinco. Isso é uma lei material. Por quê? Porque se o juiz não me julgar em cinco anos, se o juiz não der a sentença em cinco anos, o meu crime vai prescrever. Eu não posso ser mais punido. Ele vai dar a sentença, mas eu não vou cumprir pena porque prescreveu. O que é a prescrição? É a possibilidade do juiz te punir, efetivamente. É por isso que, às vezes, você ouve, ah, o crime vai prescrever e o Supremo não julgou. Por quê? Porque tem um prazo para você julgar a pessoa. A pessoa não pode ficar presa naquele processo só de eterno. Então, iniciou o processo contra você, foi aceita a denúncia. Durante aquele período, em tese, que você poderia cumprir o crime, para pagar o crime, você tem aquele período para a justiça te decidir a sua vida. Se o seu crime é de quatro anos, a justiça não pode demorar dez anos para te decidir a sua vida, né? Você ficar envolvado. Ela até pode, mas na hora que cumprir os quatro, você já sabe. O da de voar, ela já descreveu já. O que o juiz decidir lá é só mera formalidade. Você não vai cumprir. Ele vai te sentenciar e vai dizer, devido a ter prescrito, você não vai ter execução penal. Já prescreveu o crime, não posso mais te punir. Isso é material. Vai estar na lei processual. Está, inclusive, no próprio direito processual. Mas a gente leu aqui, né? A questão da prescrição. Então, tudo aquilo que envolve você, a possibilidade de você ser solto, né? Ficar mais tempo preso, você vai utilizar as mesmas regras do direito penal. Isso é mais benéfico ou é pior para mim? Se for mais benéfico, certo? Eu vou passar a utilizar. Se for pior, eu preciso usar o anterior, porque eu vou ser prejudicado. Então, se a prescrição anterior era menor, eu uso a anterior. Se a prescrição atual é maior, você não, não vou usar, porque você vai me prejudicar. O juiz vai ter mais tempo para decidir. A gente pode até voltar rapidamente aí. Se fosse, por exemplo, uma prova ali no processo penal, uma prova que me beneficiaria. Ele é tido como material também, né? É, uma prova. Mas eu estou falando em termos de lei, né? Em termos de lei é aquilo que diretamente te prende ou te solta, né? Aquele que prende e te solta diretamente, não está falando sobre o processo. Deixa eu ver aqui se consegue. Não, aqui para cá. É processão no tempo. Aqui, aqui. Tem um exemplo aqui. Aqui, ó. Imaginemos que uma pessoa responda ao processo criminal pelo crime de homicídio. Nesse caso, a lei prevê dois recursos, A e B. Durante o processo, surge uma lei alterando o CPP, excluindo a possibilidade de deposição do recurso B. Ou seja, é uma norma prejudicial ao réu, pois retira do réu a possibilidade de manejo de recurso. Nesse caso, trata-se de norma puramente processual. Por quê? Porque é só questão de um recurso, né? Em aplicação da lei, deverá ser nova e mediada. Tentanto, se o acusado já tiver interposto o recurso B. A lei nova não terá o condão de fazer com que o recurso deixe de ser julgado, pois se trata de ato processual já praticado. Interposição de recurso, devendo o tribunal apreciá-lo. A doutrina entende, inclusive, que mesmo se o recurso ainda não for interposto, mas o passo recursal já está em curso, a lei nova não é aplicável. Agora, no caso de norma material aqui, imagine que José esteja sendo processado pelo crime X, que prescreve em 10 anos. Surge, porém, uma lei nova incluindo um artigo no CPP para a ação estabelecer que a prescrição, lembrando que a prescrição, ela influi diretamente em você ser punido ou não, em relação ao crime X, que ocorrerá em 20 anos. Tal norma, apesar de estar inserida numa lei processual, possui conteúdo de direito penal, pois é relativa à prescrição, que é a causa de extinção da punibilidade. Assim, esta norma não será aplicável ao caso de José, por ser uma norma penal mais gravosa. Aplica-se aqui a regra do direito penal da retroatividade da lei penal mais gravosa. Ou seja, prescrição é uma norma material. Aonde que eu encontro prescrição? No próprio Código de Processo Penal. Você vai entrar no Código de Processo Penal, vai ter lá penas de menor potencial ofensivo, até 4 anos, prescrição em 10, penas até 8 anos, prescrição em tanto. Se você cometeu o crime agora, a prescrição sua é essa. Se amanhã mudar esses prazos prescricionais, você vai continuar sendo observado esse prazo de hoje, que está previsto hoje no Código de Processo Penal. Então você vai perceber que influi diretamente na pessoa, não influi na relação sua no processo, na sua relação de ser preso ou não. Isso é material, você vai ser preso ou não. Em relação a isso, vai ter mais ou menos pena. Então você tem que sempre pensar nesse sentido. Isso vai aumentar ou prejudicar a minha pena? Vai aumentar. Então, na realidade, isso é material. Isso vai reduzir ou não a minha possibilidade de ser solto? Então vai reduzir ou vai aumentar. Então, em relação ao réu. Então tem essas questões de direito processal penal que são a exceção a essa questão que a gente acabou de ler. A regra é o quê? Aplica. Isso tudo é coisa que o advogado estuda também, não é, irmão? Sim. Às vezes tem advogado que deixa passar algumas coisas. Às vezes o advogado está ali só para trazer o básico. Às vezes eu estou com um caso parecido com esse aí. Eu vou ter que estudar bastante. Que a pessoa cometeu um crime lá atrás. E eu estou estudando isso. Eu cometei um crime lá atrás, em 2005. 2005. E é só que é vários crimes, várias coisas. Foi lá em Belém, isso. Lá no interior do Pará. E a pessoa me chamou, porque já chamou advogados. Advogados também, né? Depende do local. O advogado tem muita demanda. Trabalhista. Às vezes não é um advogado específico penalista, né? Nas grandes capitais você tem. Mas o advogado do interior faz tudo, né? Civil, penal. E tem poucos advogados. Ele atua em todas as áreas. E nesse caso específico... Acho que era obrigado a atuar só. Ah, ele pode se especializar em uma. Mas ele pode atuar em outros, né? É. O advogado pode advogar em qualquer tribunal. Ele pode fazer o que ele quiser. Só que, às vezes, nas grandes capitais, o advogado, às vezes, tem tanta demanda penal que ele fala, não, só vou trabalhar com penal, né? Já trabalho o suficiente. Às vezes, no interior você não tem tanto. Então, você atua em várias áreas. Civil, penal. E aí, nesse caso aí, é um penal, assim, cheio, muito enrolado, de 2005. A sentença só foi sair agora, em 2009. 2019, na verdade, né? Em 2018. E aí, os crimes lá, tá cheio de rolo. Falei, cara, eu tenho que estudar prescrição, no teu caso. Porque a prescrição, assim, falando aqui, é fácil a prescrição. Agora, quando você pega os vários crimes, né? Várias coisas lá que tem detalhes, jurisprudência, eu tô tudo compilando isso pra entender o caso dele. Porque se não prescreveu, né? O juiz não falou. Até tanto é que não emitiram o mandado de prisão pra ele. Falei, cara, o juiz deu a sentença, não mandou emitir o mandado de prisão, mas também não disse que tá prescrito. E só, nem falou que tá vestindo a punibilidade. Mas tô achando que tá aí meio estranho, não? Com um crime de 2005, um furto. 2005. Saiu uma sentença em 2018, já era pra estar prescrito, né? Demorou muito. O juiz pode ter forçado a barra, botar a pena máxima, não sei, vou estudar. Mas, assim, os advogados que ele foi conversar, os advogados, não, não, já deu a sentença, vai lá e cumpre. Nem quer estudar o caso do cara. Tava preocupado com isso, em recorrer, fazer uma revisão criminal. Dificilmente o Eduardo vai querer entrar na sociável. Ele sabe fazer o básico. Aí se ele falar pra ele, não, porque eu quero uma revisão criminal. Ele já não sabe. Revisão criminal. É seu amigo, ele? É parente, é meu primo. Então, tem que ver aí. Imagina, 2005, a gente já passou 15 anos. Pois é. E a maluquice que o cara tá trabalhando na prefeitura, contratado, já tá... Aí a própria pessoa lá do tribunal, cidade inteira, chamou ele. Olha, cara, saiu a tua sentença aqui. Eu falei, sabe? Eu vou dar uma estudada na sentença dele, mas 2005 pra 2020, 2018, dependendo da situação, acho que o juiz já era pra ter declarado a prescrição à extinção da punibilidade. Porque furto ali é baixinho, assim. Mas tem que ver também. Furto qualificado já aumenta, né? Tem várias outras situações. Vamos lá. Terceira, já foi, né? Que é... Aplica-se aqui, ó. O item correto. Esta é a regra prevista no artigo 2º do CPP, que trata do princípio da imediata aplicação da lei processual. O princípio do tempo sræstit actum. Assim, a lei processual a ser aplicável durante o processo é a lei que estiver vigorando neste momento. E não a lei que vigorava no momento do fato criminoso. 5, lá, STM. Esse aqui eu passei. Toda vez que eu vejo esse, eu me lembro. Não, esse aqui não. Foi o de 2010, foi mal. 2010. Mas STM é o quê, irmão? Superior Tribunal Militar. A respeito dos... Mas passou o quê lá? Passei para administrador. Concurso lá. Mas 2010, faz tempo. Porque eu estava vendo concurso na área não jurídica. A respeito dos princípios constitucionais e gerais do direito processual penal, julgo o item é o seguinte. Ninguém será processado, nem sentenciado, se não pela autoridade competente, certo? Em respeito ao princípio constitucional do juiz natural, certo? Item correto. Pois esta é a exata definição do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5º, inciso 53, da Constituição Federal de 88. Ninguém será processado, nem sentenciado, se não pela autoridade competente, certo? Esse artigo 5º mesmo lá do... Da Constituição, sim. Meu Deus. Então, esse artigo 5º é uma base muito sólida mesmo, que muita coisa está lá, né? Na verdade, a nossa Constituição é uma Constituição chamada prolixa. Ela tem tudo lá. Então, tanto é que quando você vai estudar a matéria profundada, você vai ver que tem o direito penal constitucional. Tem tanta coisa de direito penal que eu só até brinco. Tem o direito penal constitucional. Por exemplo, tem livros sobre direito tributário que falam direito tributário na Constituição e no STF, que é um livro famoso. Praticamente, você tem um livro inteiro só para entender tudo que está na Constituição. Não precisa nem ler o Código Tributário Nacional. Só o que está na Constituição já é coisa para caramba para entender direito tributário. Então, tem que estar sempre lendo a Constituição. CESP 2018, STM, Anistia Judiciária e Era Judiciária. A respeito dos princípios constitucionais de direito processual penal, julgue o item a seguir. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal sobre pena de ferir o princípio da publicidade. Esse aqui, quando você vê o não, você já fica com medo, né? A lei não poderá? Você já fica... É como se fosse um exclusivamente, unicamente, e não poderá. Os atos processuais são relativamente públicos, né? Mas não é uma absoluta. Até porque, por exemplo, tem menores, né? Tem questões de... Como é que a gente chama? De crimes, né? Crimes sexuais, crimes contra a pessoa, contra a honra. Então, esse não tem sentido você deixar público. O cara sabe da forma que ele foi estrupado, a pessoa não é... Não tem lógica no direito nosso. Então, vamos lá. Item errado. Pois a publicidade no processo não é absoluta, podendo ser limitada a publicidade em alguns casos, né? Na fórmula do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos poderes judiciais serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos das próprias partes a seus advogados ou somente a este, em casos no quais a preservação da... A preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público ou a informação. Como se vê, essa publicidade não é absoluta, podendo sofrer restrição. Aí se chama de publicidade restrita. Essa possibilidade de restrição está prevista no artigo 5º, inciso... Esse aqui, 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais mas quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Então, tem duas previsões. Artigo 93, inciso 9. Uma prova oral. Você pode restringir a publicidade dos atos processuais? Isso vai dizer, vossa excelência, de acordo com o que está previsto no artigo 93, inciso 9, os atos processuais são por regra públicos, mas por questões de privacidade, sigilo, preservar a honra em intimidade do réu ou das vítimas, você pode restringir. Inclusive, no artigo 5º, inciso 60, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. CESP 2018, Polícia Civil do Maranhão, escrivão de polícia. A disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio com substância e o princípio da... Então, você tem o direito ao silêncio. O direito ao silêncio significa que você, tipo, eu não quero me incriminar, não vou falar nada agora, não vou confessar, não vou fazer nada. Isso significa o quê? Qual o princípio? Qual o princípio? Qual o princípio? Então, vamos lá. Inexibilidade, auto... Verdade real, disponibilidade, oralidade. Eu eliminaria aqui, vamos lá. Vamos eliminar. Oralidade, nunca ouvi falar desse princípio. Cooperação processual, se você não quer falar, é porque você não está cooperando, né? Tipo, eu não quero falar, entendeu? Indisponibilidade, não tem nada a ver. Fica sobrando verdade real, inexibilidade, autoincriminação. Quando eu não quero falar, normalmente eu não quero me autoincriminar, né? Se eu quero falar, você cometeu crime, eu não quero mesmo ser calado, não falar nada. Entendeu? Eu iria lá e... Ah! Petra! Desculpa, eu estava falando e o fone desligado. Então, eu tinha até falado isso daí, esse A, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu sou acusado de um crime. Aí, mesmo assim, eu ciente que eu não fiz, eu não, eu, 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 eu quiser usar esse direito de, de me permanecer calado, eu posso fazer isso. Pode. Mas seria burrice? Porque, assim, ele pode dizer, já que você não cometeu, por que você está calado? Ou não? O silêncio não é, não, não será usado, não pode ser usado pelo juiz em, nem, em benefício, nem contra o réu, entendeu? Nem contra o réu. O juiz tem que analisar as provas, né? Depende se a pessoa vai falar ou não. Não vai ser julgado de nenhuma forma. Agora, se for, vamos dizer assim, um tribunal do júri, aí vai, independente dos jurados, que é que os jurados vão entender. Se for juiz, o juiz não pode levar, porque o réu ficou calado, então, eu acho que ele fez. Ele não pode falar isso no processo. Tem que ser imparcial, né? Tem que ser imparcial, vai ler as provas, né? Não houve depoimento, a pessoa não falou nada, preferiu ficar calada, é o direito dela, entendeu? Em geral, a pessoa fica calada só na fase do inquérito, no judicial, e ela sempre acaba falando. Mas esse do falar aí é sempre bom no inquérito, né? Às vezes, no inquérito ali, o cara tá te coagindo ali, você tá preso, tá? Na hora, a situação ali é muito ruim, principalmente a pessoa que nunca foi presa, nunca foi detida, acaba liberando. Tem vários documentários do Netflix mostrando essas situações nos Estados Unidos, né? A pessoa, às vezes, fica prendendo você pra ver se você fala alguma coisa. Mesmo que você não fez, só pra você sair daquela situação. Eu já passei pra uma situação parecida e eu não tinha feito. E o cara quis me acusar de todo meio, eu ficava rindo. Pois é. Foi pra delegacia e tudo. Letra A, vamos ver se é isso. Letra A. Presão constitucional que segura o direito ao silêncio, nada mais é do que uma manifestação da princípio da vedação, autoincriminação ou inexibilidade de autoincriminação, que estabelece que ninguém pode ser compelido a produzir prova contra si mesmo. Então, a letra A. Opa, fiz besteira aqui. Só esse aqui. Vamos lá. Letra A. Oitava. CESP, 2017, Tribunal Regional da Primeira Região, técnico e judiciário. A lei processal penal poderá ser aplicada imediatamente, sem que se prejudique a validade do ato realizado sobre a vigência da lei anterior. Tampouco constitua ofensa ao princípio da irretroatividade. Certíssimo. Precisa nem ler, né? É o Tempo Regitum Actum. Nove, CESP, 2017. Mas se estivesse ali sempre, já estaria errado, né? É, sempre não. Se ela for uma lei, uma lei que tem conteúdo material... Material. Tem que analisar com calma, né? Tem que analisar com calma. Entendeu? Se ela botar sempre uma lei processual, estritamente processual, aí já era. Mesmo assim, ela é sempre. Se for estritamente processual... É, porque não tem o penal no caso, não entrou a parte material... A parte material, entendeu? Tem que analisar no caso. Você percebe que o cara está querendo se induzir ao erro. Opa, não. Esse aqui não. Esse sempre não. Opa, esse sempre sim. CESP, 2017, Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, analista judiciária, era o judiciário adaptado. Não se aplica o princípio da retroatividade da lei mais benéfica às normas de caráter híbrido. Aqui, está vendo? Já querendo dar a pegadinha. Caráter híbrido é o quê? É porque existe tanto parte processual quanto parte material. É penal. Então, ele botou não se aplica, está errado. Aplica-se. Ou seja, não se aplica. Aí é que se aplica, né? Aí que se aplica. Aí que é a exceção ao princípio do tempo resting act. São normas mistas, é a mesma da híbrida? Sim. Ou o termo... É, ele só botou ou normas híbridas. É a mesma coisa. Ou uma coisa ou outra. Híbrida é porque tem conteúdo processual e material. Está errado. Está errado, pois em relação às normas híbridas ou mistas, não se aplicam as regras da lei processual penal no tempo, e sim as regras de aplicação da lei penal no tempo. Dentre as quais se encontra o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Vamos até a décima aqui, que já deu o meu horário. CESP 2017. Hoje eu estou meio enrolado. Depois da tarde eu tenho que levar meu sogro no dentista, né? Que eu vou levar ele lá em Ceilândia, lá no João Luiz, né? O João Luiz está atendendo aí o dentista. E depois à noite tem reunião no começo da noite e depois no final da noite. Acho que vai ter que ser só amanhã de novo. Vamos lá, mas vamos finalizar. CESP 2017 TRE de Tocantins. A lei da judiciária era a judiciária adaptada. Norma que altere o código de processo penal e crie nove potes de suspensão. Porque você tem que memorizar também algumas coisas. Aqui, suspensão de prazo prescricional. Botou prescricional, você sabe que é o nome material. Prescrição. Aqui, crie nove potes de suspensão de prazo material. Aí você vai ter que entender um pouco de prescrição, né? Por quê? O que ele está falando aqui? Vai criar uma nova regra. Porque o que acontece? O que é o prazo prescricional? O prazo prescricional é o prazo que, a partir do momento que eu digo a você, é o cara que fez o crime. Te denunciei, o juiz aceitou. Começa a correr um prazo. Nesse prazo, a justiça tem que me julgar. Pra eu não ficar preso naquilo. E aí, isso é chamado um prazo prescricional do direito penal. E se ela não me julgar dentro daquele prazo, vai ser extinta a minha punibilidade. Entendeu? Então, se eu estou criando uma regra que suspende esse prazo, eu estou criando uma regra que é pior. Entendeu? Pra mim. Porque não vai correr esse prazo, vai suspender. Porque tem os casos de interrompimento e suspensão. E aí você vai ter que entender, depois a gente pode estudar a prescrição. Interromper a prescrição significa o seguinte, o prazo está correndo, você para ele. Certo? Você para a prescrição. Na hora que ele começar a retomar, ele começa do zero. Você já tinha percorrido um ano, esquece aquele um ano. Você senta a interromper. Se o seu prazo prescricional é de dez anos, percorreu dois. Interrompeu. Quando ele voltar a correr de novo, volta de novo do zero. Vai ter de novo percorrer dez anos. Suspender é quando você tem o prazo, tem dez anos de prescrição. Percorreu dois, suspendeu, voltou a correr, conta dos dois que já correram e continua. Então, só isso que você precisa entender. Mas, nesse caso, não é o caso aqui de entender interromper a suspensão. Só estou explicando. Aqui é entender que criou uma nova hipótese. Ou seja, tem várias hipóteses que podem suspender o prazo. Mas criou uma nova. Criar uma nova é ruim para mim. Entendeu? Porque é uma nova hipótese em que o meu prazo não vai correr. E não vai correr, o juiz pode ter mais tempo para me sentenciar. Entendeu? Ele tendo mais tempo, eu vou ficar mais tempo preso ao processo. É pior para mim. O correto é eu ficar menos tempo preso nesse rolo. Já que eu fiz a besteira, me julgue e bote eu na cadeia. Agora não fique dez anos eu esperando. Quando eu tiver já feito tudo o que eu fiz na minha vida, estou lá velhinho, cheio de filho, neto. Agora você vai cumprir dez anos. Eu falei, cara, mas como? Eu fiz isso quando eu era adolescente, tinha vinte anos, agora tenho setenta. Não faz sentido, né? Lógico que tem crimes que a gente lê na Constituição que são imprescritíveis, né? Não estou falando desses crimes. Estou falando de um crime normal. Furtei lá quando tinha dezoito anos. Estou com quarenta anos, já estou empregado, já sou servidor público. Eu quero ver, não, agora você foi punido do furto. Vai cumprir dois anos ali. Mas como? Se eu tinha dezoito anos, tenho agora quarenta e um anos. Como é que vocês demoraram tanto, né? Se tivesse me punido lá atrás, eu já tinha cumprido, já tinha seguido a minha vida. Então é para isso que serve a prescrição para esses casos. Item correto. Pois em relação às normas heterotópicas, né? Normas de direito material inseridas em lei processual, não se aplicam às regras da lei processual penal no tempo. E sim às regras da aplicação da lei penal no tempo. Dentre as quais se encontra o princípio da retroatividade da lei mais benéfica e daí retroatividade da lei penal mais gravosa. Que é o caso aqui, nove pote. Neste caso, temos evidentemente uma norma penal inserida em lei processual. Pois se refere à extinção da punibilidade. Desta forma, a norma seguirá as regras de aplicação da lei penal no tempo, por ser mais gravosa, já que cria nove pote de suspensão, nove pote de suspensão do prazo prescricional, não será aplicada aos fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor. Portanto, o filme é tido correto. O que ele fala aqui é que não se aplica. Não deve ser aplicada, porque ela está mudando. Então, tem isso. Só uma pergunta aqui, irmão. Já fora do que a gente está estudando aqui. Quando o irmão, o irmão, isso aqui, esse PDF, ele está editado aí, ele está editado, aí o irmão faz esses grifes e depois salva de novo, né? Eu salvo aqui, salvo aqui, vou aqui, salvo de novo na mesma pasta, no mesmo nome, em cima do outro. Ele vai dizer, já existe, sim, mas salvo em cima dele de novo. Entendi. E aí ele já fica com essa edição. Mas quando o irmão abre, o irmão já abre para editar, ou como é que é? Ou só abre mesmo e mete os grifes? Porque já está no app aí. Tem que estar no app, tem que baixar a última versão do Adobe. Tem que ver se a sua versão é mais atualizada. Essa aqui é a versão... Deixa eu ver aqui, ó. Não, assim, porque quando eu comprar o notebook, aí eu... Deixa eu ver aqui, ó, verificar... Não sei qual é a versão. Verificação de atualização. Eu queria ver qual é a versão aqui do Adobe. Mas é só você ir no Adobe, sempre vai ter a última versão lá. Entendi. Você vai ver lá. Ajuda da Adobe, de tutoriais sobre Adobe. Essa aqui, ó, sobre Adobe. Essa versão aqui é a versão 2021. 001.20.140. Tá vendo? Eu sempre pego a última versão. Porque sempre tem coisa nova atualizando. É muito bom o Adobe. Eu acho que o melhor programa para mim de ler PDF. E vários leitores, né? Esse aqui, para mim, é melhor. Outras funções. Então, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Obrigado.